Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-l Máhu chalab banak é kámaria Ero boli é míthí boliá Ero boli é míthí boliá E smaili pili Jala bharata Ero boli é míthí boliá Ero boli é míthí boliá Music savan kumar Savan kumar Jajajajaj Jajajajaj Amitabhinod píyá Bhu liha náhi bhatíyá Bápa pe jala dharíha Kari haya rájíyá Kari haya rájíyá Amitabhinod píyá Bhu liha náhi bhatíyá Bápa pe jala dharíha Kari haya rájíyá Góhila toh se píyá ubatíyá Góhila toh se píyá ubatíyá Ero se maili pili Jala chadhává ta Kaya ráu haa Mársel pili haa kí Jala chadhává ta Kaya ráu haa Mársel pili haa kí Réi kamauri ya Ráohija chadhává Ráohija chadháv Haa m loaf Há ya Chadhá Kaya ráu haa Mársel pili haa MP Exact nurs ed ». Amare se lhe pini haki